O presidente Lula está no Japão para a reunião do G7 e iniciou uma intensa agenda de encontros bilaterais com chefes de Estado. De Hiroshima, a repórter Luana Karen traz os detalhes para a gente. Bom dia, boa noite aí para você, Luana. Olá, Vanessa, bom dia para você, bom dia para todos aí no Brasil. Pois é, o presidente Lula teve hoje a sua primeira agenda aqui no Japão. Ele se encontrou com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Albanese convidou Lula a participar da Copa do Mundo Feminino de Futebol na Austrália, que vai acontecer em julho. Eles também falaram sobre meio ambiente e relações trabalhistas, especificamente a situação dos trabalhadores de aplicativo. Outro assunto discutido foi a necessidade de aumentar as relações comerciais entre os dois países. Mais cedo, o presidente Lula postou nas redes sociais esse encontro com a Albanese e disse que os dois países não se encontravam desde 2018. A participação do Brasil no G7 começa oficialmente neste sábado, com duas sessões de discussões. Uma delas vai tratar da cooperação entre os países para se evitar crises com foco na segurança alimentar. O presidente Lula também terá, ao longo do sábado, várias reuniões privadas com pelo menos seis autoridades. No domingo, Lula terá a última sessão de discussão do G7 e também terá reuniões privativas com o secretário-geral das Nações Unidas e com os primeiros ministros da Índia e do Vietnã. No final da tarde, o presidente Lula se reúne aqui em Hiroshima com empresários japoneses. Por fim, na segunda-feira, o presidente Lula dará uma entrevista aos jornalistas e retornará ao Brasil. Bom, Hiroshima, a cidade sede da cúpula do G7, está como é de se esperar com a segurança reforçada com policiais nas ruas. Vamos ver na reportagem. A forte presença de policiais nas ruas denuncia. Algo acontece em Hiroshima. O assunto está na capa dos jornais. Por três dias, a cidade vai sediar a cúpula do G7, grupo que reúne sete potências econômicas. Algumas ruas foram fechadas para o trânsito. Para chegar ao hotel que sediará o evento, só com autorização e após passar por uma revista minuciosa. A imprensa vai acompanhar as reuniões de longe, neste ginásio de esportes, transformado em centro de mídia. O local está a oito quilômetros de distância da cúpula do G7. Aqui, jornalistas terão acesso à alimentação, internet e as imagens do que acontece no encontro entre as potências industrializadas e países convidados. O Brasil participa como convidado pela sétima vez. Nas outras seis edições, também foi representado pelo presidente Lula. Localizada entre as montanhas e o mar, Hiroshima carrega o peso de ter sido a primeira cidade em todo o mundo a ser atacada por uma bomba atômica. Com uma população de cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes, é hoje reconhecida internacionalmente como a cidade da paz. Este jornalista da NHK, emissora pública do Japão, diz que a escolha da cidade para sediar a reunião do G7 tem um significado claro. Será um evento histórico, não apenas para o povo do Japão, mas também para as pessoas do mundo.